Música O Cultura de Nossa Gente começa a partir de agora trazendo o civismo até a praça de Manhoaçu mais uma vez Registrando o desfile de 7 de setembro Aqui vamos começar com autoridades para registrar e rescatar esse momento especial que é a história do nosso país A história de Manhoaçu O Cultura de Nossa Gente já está começando Cultura de Nossa Gente, oferecimento Deputado Federal Doutor Mário Eringer, sinônimo de trabalho e que faz a diferença Deputado Federal Doutor Mário Eringer, sempre ao lado do povo Supermercado União, o aniteiro preço bom, revendedor exclusivo da linguiça Fino Sabor São vários sabores diferenciados e deliciosos, a melhor linguiça da região Doutor Marcelo Eringer, um médico, um amigo para todas as horas Clínico Geral, gastroenterologista, endoscopia digestiva Doutor Marcelo Eringer, atende na Clínica São Lucas Telefones 333-333-16283 e 9 8444-1998 Doutor Marcelo Eringer, rua Nudampzelli 349, centro de Manhoaçu Doutor Marcelo Eringer, com saúde não se brinca Vereadores Jorge do Iberia e Kleber da Matinha Em Vida, ética, respeito e responsabilidade são nossos valores Em Vida Ei, você já conhece a maior e melhor loja da região? Ótica Mãe Laçu, representante autorizado Raiban, Calvin Klein, Nike, Lacoste, Coca-Cola, Ana Hickman, Atitude Kipling e muito mais Compre aqui seus óculos e ganhe óculos solar personalizado com seu grau E para quem gosta, promoção de armação durante o mês de setembro Novidades e lançamentos de 230 por R$ 99,00 Qualidade a preços acessíveis Ótica Mãe Laçu, rua Luiz Sergueira 217, centro Pertinho do sinal da praça no coração da cidade Então, vem comigo Ótica Mãe Laçu é a melhor opção pra vocês Cultura de Nossa Gente Tudo bem? O Cultura de Nossa Gente está aqui agora no centro da cidade de Mãe Laçu Registrando um dos momentos históricos da cidade Que é o tradicional desfile de 7 de setembro Muitas escolas desfilam e mostram realmente os temas desenvolvidos durante o ano É o Brasil pra frente aqui Presidente da Câmara, Jorge Duibéli É presente mais uma vez aqui na comunidade de Mãe Laçu Fazendo a diferença em toda a cidade como presidente Atendendo toda a região Missão cumprida mais uma vez, Jorge Com certeza, o desfile de 7 de setembro foi realmente maravilhoso Uma participação muito grande da comunidade Todo o povo de Mãe Laçu presente Toda a secretaria, prefeitura, vereadores Participando junto com a gente aqui Só tenho que parabenizar a nossa prefeita Todo o secretário aqui de Mãe Laçu Meus colegas vereadores A polícia militar E lembrar, destacar que o Samal fez um brilhante desfile Nesse dia de 7 de setembro Parabéns a todos e até o ano que vem, se Deus quiser Tudo bem, Tel Estamos novamente na região central de Mãe Laçu Nesse momento está acontecendo aí o desfile cívico Em data comemorativa do aniversário de 7 de setembro A independência do Brasil E nesta manhã está acontecendo aí muita coisa bonita aqui na cidade de Mãe Laçu E eu quero simplesmente parabenizar Agradecer a todos que estão acompanhando esse grande evento Porque aqui está sendo uma coisa muito importante Muita gente participando, autoridades Refeitas, as escolas Clubes aqui da cidade de Mãe Laçu Participando desse evento Muito importante, muito bacana É o 7 de setembro É o desfile cívico que está acontecendo na região central Aqui da cidade de Mãe Laçu, Tel Doutor Marcelo Elidio está bem presente mais uma vez Está aí com a gente nessa batalha E principalmente nessa cultura imortal, né doutor Marcelo? Tel, bom dia Prazer estar aqui falando com o TNTV mais uma vez Aqui de Mãe Laçu, né Prestigiando esse desfile cívico Que é uma tradição já A gente fica feliz de ver essa quantidade de gente na rua Ainda trazendo um pouco do patriotismo e da cidadania, né Isso aí é muito gostoso, Tel Marcelo, e uma prioridade sua e do doutor Mário também, né? Tel, a união, as festas, a cidadania Isso aí move o coração da gente, né? A gente está sempre junto mesmo A gente faz parte disso aí, entendeu? É gostoso demais Você poder ver a quantidade de gente que saiu de casa hoje Pra vir aqui assistir esse desfile Prestigiar essa festa maravilhosa Você gosta disso? Tel, quem não gosta, né? Eu gosto de gente, né? Onde tem gente eu estou feliz Tudo bem, professor Giovanni Mas a gente está aqui, né? Ele que é um dos batalhadores pela cultura também Professor Giovanni Mais um momento histórico É um momento cívico, né? Importante pra nossa cidade Vou parabenizar aqui a Secretaria de Cultura De Educação Por esse brilhante evento Nesse desfile cívico O 11º Batalhão A Prefeita Sissi E os vereadores Na participação da Câmara Municipal As escolas, né? Fazendo o bonito E levando, né? Numa data importante, né? O civismo A participação de todos Pra um Brasil melhor Pra uma sociedade mais justa Mais igualitária Então a gente fica feliz De ver a participação De toda a comunidade Nesse evento Muito bem, Théo Conversando nesse momento Também falando Desse desfile cívico Que aconteceu No centro da cidade De Maio Açú Nesse 7 de setembro Comemoração Da Independência Eu vou conversar aqui Com a Secretária De Cultura Da cidade de Maio Açú Que é a Gêna Clara Gêna E aí mais um evento Que aconteceu cívico Na cidade de Maio Açú Mais uma realização Por parte de vocês Um abração pra você Esse A minha fala hoje É gratidão Agradecer a todos Que vieram, né? E participaram Desse desfile Maravilhoso Foi um momento Único, né? Do governo Ouvir para governar E assim Ficamos surpreendidos A cada dia Que nos foi procurado Pessoas para estarem Desfilando aqui Nesse momento E só quem veio E vai ver agora A filmagem que o Théo fez Vai ver como foi lindo O desfile de 7 de setembro As pessoas Ainda tem um sentimento Da independência Nós não podemos deixar Jamais De fazer esse momento cívico Na Secretaria de Cultura Depois de vários meses Datas em cima Correndo atrás Juntamente com a Secretaria Da Educação Enfim, aos segmentos Da área escolar Para que pudesse realizar Um evento como esse E sair da maneira Da forma que foi Com várias instituições Participando desse evento É muito importante A Secretaria Todas as Secretarias Do Governo Elas se envolveram E já é assim Já acontece As pessoas já procuram Já é automático Esse desfile Então as pessoas Procuram para desfilar Isso é muito bacana É gratificante Então o momento É de gratidão Foi lindo Valeu Participação fantástica Das autoridades Muita gente Podendo estar na avenida Acompanhando O trabalho que vocês Procuraram fazer E realizar no centro Da cidade Como foi Esse desfile cívico Em data comemorativa Desse dia da independência 7 de setembro E lógico A Secretaria Ela não poderia deixar De abrilhantar mais Esse dia de hoje Com a feira gastronômica Tivemos uma ideia Brilhante Em trazer a feira gastronômica Durante o dia hoje Para comemorar Para as pessoas Não só virem Ver o desfile Mas também Ficar agora Aqui à tarde Com a feira Então assim Foi um momento ímpar Para a Secretaria Para a Prefeitura Para todos que vieram Aqui na praça Agregar valores Inovação Para que pudesse também As pessoas que chegaram Acompanharam o evento E agora Podendo ficar Um pouquinho mais E poder saborear Degustar Toda essa Gulosema Se a gente pode dizer Da feira gastronômica Que é realizada por vocês É Juntamente com a feira gastronômica A feira de artesanato Então foi um sucesso Prefeitura Cicê Magalhães Maravilhada Mais uma vez Os civis Falando mais alto Esse resgate Que ela sempre priorizou Na cidade Da CC Bom dia Manhã Suenses É uma satisfação Muito grande Como prefeita Poder proporcionar Esse momento Cívico Em Manhã Sul Principalmente Para despertar Esse patriotismo Em nossa população É muito lindo E você vê O papel da prefeitura Da secretaria De educação De educação É mesmo Só de organizar Quando a gente faz O chamamento As pessoas querem participar E o desfile Está lindo Que boa E as escolas Envolvidas Isso é importante Essa interação Com certeza Eu quero que parabenizar Especialmente A dona Dilma Rezende Que ficou por conta Dessa organização E realmente O desfile está perfeito É comovente Está tudo maravilhoso A superintendência regional De ensino Vitória Magalhães Está aí presente Conosco Envolvida Nesse trabalho Maravilhoso Resgate da cultura E do civismo Né Vitória Isso É um prazer Muito grande Participar Desse desfile Do 7 de setembro Onde a gente Precisa De desenvolver Nos nossos alunos O amor à pátria O patriotismo O orgulho Do nosso Brasil E nesse momento Que a gente Está vivendo De política No nosso Brasil A gente precisa De desenvolver Ainda mais Esse orgulho De ser brasileiro E nos orgulha Muito Ver os nossos alunos Municipais Estatuais Envolvidos E empolcados Nesse desfile Do dia 7 de setembro Secretária de Educação Isaura Januário Também aqui presente Maravilhada Sempre Alegria Ela que sempre desenvolveu Trabalhos Dignificantes Também Juntamente A Mons. Gonzalez E hoje Como secretária Momento especial Na Isaura É com muita alegria Que a gente está aqui Hoje Prestigiando Esse desfile Que esse ano A partir desse ano É a Secretaria Municipal De Educação Que organizou No meio da nossa diretora Pedagógica Dona Dilma Que está assim Muito bonito E é uma oportunidade Que a gente tem De infundir Nas nossas escolas O amor A nossa pátria A gente percebe Que o nosso país Passa por tantos problemas Mas a gente tem que ter Desenvolver Esse civismo Amar a nossa terra Onde nós nascemos Então é muito importante Está muito bonito Estão todas as escolas De parabéns Todas as instituições Que vieram para a praça Mostrar que com a violência Não se leva a nada Nós temos que superar A violência E esse é o tema Do nosso desfile Superação Fraternidade Superação da violência Então nós observamos Que todas desenvolveram o tema Da melhor maneira possível E está muito lindo Então estão todos de parabéns A praça está cheia Lotada A gente observa a participação Da família Buscando uma melhoria Em todo o nosso país O civismo tem que ser desenvolvido No nosso país E a gente está muito feliz Muito obrigada a todos E obrigada a todas as equipes Que abraçaram a causa Junto com a Secretaria de Educação A GENA Junto com a Secretaria de Cultura Foi assim um trabalho maravilhoso E a gente está vendo aqui Esse espetáculo maravilhoso Muito bem Voltando novamente Na região central de Banhoa Sul Onde está acontecendo aí Mais uma data comemorativa Do aniversário Da independência do Brasil E um desfile cívico Acontecendo na cidade de Banhoa Sul Conversa com o presidente Da Acla MG Da cidade de Banhoa Sul Que é o Fabrício Santos Que fez parte também Desse momento cívico Da cidade de Banhoa Sul Fabrício, bom dia Bom dia Foi um momento muito memorável Histórico pra gente Desse lado Estou desilando aqui hoje Por duas academias Academia Acla Com a Associação Do Manhoa Sul E também Pelo Lais Clube Flores de Manacá Daqui de Banhoa Sul Então a satisfação O evento foi muito bem organizado Em parceria Da Secretaria de Educação A frente Na Dilma Rezende E também Com a Secretaria de Cultura E tendo toda a prefeitura Também Com o apoio Da Prefeita Sisi Com as entidades Associações Todo mundo participando Ficou muito bom Esse desfile desse ano Está todo mundo de parabéns Um movimento como esse também Que as tradições permanecem E é um momento aí Que podendo celebrar Esse 7 de setembro Com todos os segmentos Da cidade de Manhoa Sul E com muitas pessoas também De fora Que estão acompanhando Esse evento Atentamente Em data comemorativa Do aniversário do Brasil E nós também Além desse desfile maravilhoso Ensineamos também Que é através da Secretaria de Cultura A Feira Gacionômica Também funcionando aqui Durante o dia Então as pessoas Além de virem Vê prestigiar o desfile Eles podem também Participar da Feira Gacionômica Feira de Alimentação De brinquedos As crianças Estão podendo se divertir Então está sendo um momento Muito memorável Reunindo todas as famílias Aqui em Manhoa Sul Muito importante como esse também Você como presidente De uma instituição Na cidade de Manhoa Sul Traz na Avenida também Aquilo que vocês também Produzem durante o ano E faz ao longo De vários anos aí Na cidade de Manhoa Sul Na parte cultural Sim Eu pude também trazer Além do nosso trabalho Do artesanato Das pinturas Dos livros Eu pude trazer também O troféu Nessa vez agora Já sou trirrecordista Brasileiro E agora Estamos homologando Agora o quarto recorde Nacional Então é uma satisfação Muito grande Poder trazer E mostrar o nosso trabalho Aqui nesse desfile Aqui nesse desfile Do 7 de setembro Rodrigo professor Também vereador E apoiando esse trabalho Também O civismo é importante Não é Rodrigo? Hotel Com certeza Eu estava comentando ali Com o nosso comandante Do 11º batalhão Manhoa Sul Juliana Juliana Sempre presente O civismo tem que prevalecer Exatamente É um momento único É muito importante Para a nossa comunidade A participação Ver as escolas As entidades participando É muito gratificante Para a gente Como estão os trabalhos? Estão muito bons Nós vamos desfilar Apresentar um pouco Da secretaria Para a comunidade Também daqui a pouco Obrigado Muito bem Então Acontecendo Nesta manhã Do dia 7 de setembro Mais um desfile cívico Em data comemorativa A independência do Brasil Ao lado aqui Acompanhando com os olhos Bem atentos O comandante Do 11º batalhão De polícia Que é o Sérgio Relato Fala aí Dessa festividade Na cidade de Manhoaçu Nesta manhã Primeiramente Bom dia a todos É uma satisfação Muito grande Né Uma comemoração Tão importante Para o Brasil É E o Não só o 11º batalhão De polícia militar De Manhoaçu Mas toda a comunidade De Manhoaçu Prestigiar um evento Dessa natureza São tradições Que nós não podemos Jamais deixar De fazer De deixar de comemorar Porque no passado Não muito distante Éramos dependentes E hoje Estou comemorando Uma data Tão significativa Para o nosso Brasil Democrático Então é muito importante A gente parabeniza A cidade de Manhoaçu Por abraçar Esse evento Por fazer um evento De tão grande magnitude Um evento Muito importante Que agrega Muitos valores E principalmente Numa data Como essa No qual É realizada Em todo o nosso Brasil E precisa muito De ter Uma festividade Como essa Principalmente No lado civil No Brasil Claro E outra coisa Que é muito importante É ver as crianças Daqui de Manhoaçu E região Tendo esse sentimento É muito importante Quando você faz Um desfile de comemoração No setembro Para não esquecer As nossas origens E principalmente Para poder Motivar nas crianças O valor que tem A independência do Brasil Uma mensagem Nesta manhã Nesse dia 7 de setembro O senhor Que é o comandante Do 11º Batalhão De Polícia Militar Ostensivo Aqui nessa região Da cidade de Manhoaçu Nós desejamos Muita paz Muita independência Que as pessoas Tenham a cabeça Muito no lugar Muita proteção De Deus Para poder a gente fazer Tanto a independência Democrática Um país melhor E que as pessoas Tenham mais tolerância É um momento Que a gente precisa De mais tolerância E muita paz Beatriz Apalá Pimentel Participou de todo Desfile 90 anos de idade Matou saudade Beatriz Demais a conta Estou muito orgulhosa Da minha cidade Muito feliz De ver essa meninada Manhoaçu do futuro Né Eu desfilei aqui Na Monsenhor Guazalês Com 7 anos Até hoje Deus está me concedendo A graça De desfilar Hoje eu desfilei Pela Acla Graças a Deus Aí eu ando assim Na rua Olho o pessoal todo E agradeço muito A Deus Beatriz está lançando Um livro agora Memórias da Fazenda Portiretais Está fazendo sucesso Também né Beatriz Segundo volume Graças a Deus É a história da minha vida Lá na fazenda Com professora Assistente social rural E é um livro muito Muito bacana O livro está à venda Né É Está à venda Vendo lá em casa A pessoa vai lá E compra o livro Recebe um autógrafo Eu bato um papinho É ótimo Muito bom Beleza Beatriz Essa palavra Pimentel Com a gente aqui Batendo um papo bacana Também Também nesta manhã Nesse dia 7 de setembro Em data comemorativa Ao aniversário Da independência do Brasil Comemoração Deputado estadual Que é João Magalhães Fala aí Nessa vestibidade Na cidade de Manoassu É Esses eventos são importantes Que reacende Essa chama Que move Há tantos anos Que é o civismo Parabéns à prefeitura Por esse grande evento Isso é bem organizado Feliz no destino É Um evento como esse Também é muito importante Que agrega muitos valores Às comunidades Autoridades Todo mundo presente Para que possa simbolizar E ao mesmo tempo Não deixar que as tradições Possam cair E deixar de existir Com certeza É Aqui está representado A todas as escolas A PAI A Pia Raul São vários Batalhão Ponto de bombeiros Então é Bem miscigenado Então É um belíssimo desfile E sem resgato Aquelas raízes Aqueles grandes desfiles Que a gente via 30, 40 anos atrás Mais uma vez Parabéns Para a prefeitura Por não deixar Essa chama apagar A mensagem Que fica Do deputado Nesta manhã Desses 7 de setembro Brasil acima de tudo Confiança Num Brasil melhor Para todos nós Capitão Freitas A frente da solidariedade A frente também Da cultura Muito bom Isso mesmo A polícia militar Trabalha em várias frentes Segurança pública Também se faz com Trabalho social Com solidariedade E com a cultura A cultura A cultura do povo Também contribui Para a sua Segurança Seu desenvolvimento Humano Então estamos aí Hoje Comemorando o aniversário Da independência Do Brasil Que é um momento Marcante também Que a gente Desenvolver Cultuar o civismo Patriotismo Que é tão importante Para o cidadão brasileiro Muito bem Retornando novamente Na Avenida Central Onde está acontecendo Esse desfile cívico Em virtude Da independência Do Brasil Conversando aqui Com uma das instituições Aqui da cidade De Moaçu Que é na área Esportiva Que eu vou conversar Com ele Um dos grandes Desportistas Jornalista Repórter E também é advogado Mas prestando também Serviço aí Para essa instituição Que é a Macor Aqui na cidade De Moaçu Eduardo Satiu Eduardo, um abração E aí, como é que você viu Mais esse desfile E da independência Nesta manhã Pois é É um momento único E ímpar Para nós Brasileiros E é um momento Que demonstramos Que o nosso civismo Acima de tudo Pela primeira vez A Macor Que é a Associação Dos Conduídos De Moaçu Participa Da qual eu sou Assessor De imprensa E foi um prazer Muito grande Poder participar Desse momento Que é histórico Para a nossa cidade Para o nosso município E principalmente Para a Macor É disso que estamos Felicizando As pessoas O cidadão O brasileiro Ele tem de participar Desse momento Importante da vida E principalmente Quando se fala De um momento De patriota Somos patriotas E para que sejamos Mais felizes Há também Essa necessidade Da nossa participação Acima de tudo Ao longo Desse trajeto Dessa festividade Você também Pode passar Ao lado Dos corredores Aqueles atletas Que sempre representam A cidade de Moaçu E corridas federadas E dentro desse Brasil afora É importante também Trazer todo esse Incentivo também Na avenida E principalmente Mostrando o trabalho De vocês Eduardo Pois é A gente Participou Mostrou Parte do nosso grupo Em que esses atletas Vão a lugares errantes Nós Desafiamos A lei Desafiamos O nosso limite E acima de tudo A superação Isso é o que é mais importante Isso faz com que cada atleta Seja ele mesmo Porque nós No dia a dia Disfrutamos Cada um Com cada um Mas Disfrutamos Com a gente mesmo Então Nesse confronto E nessa correria Que é a corrida de rua A gente Acaba Ultrapassando o limite Isso que é importante E ao participar Desse evento Mostrar o nosso grupo As pessoas Tornou-se fundamental Para que as pessoas Conheçam mais Os atletas Que buscam Acima de tudo Roberto A saúde A saúde Em primeiro plano E participando Desse evento Ou participando De corridas Nós estamos também Buscando saúde Acima de tudo Muito bem Satiu Agora fala aí também Dessa cultura negra Que está passando Na avenida Central Nesse desfile cívico Aqui na cidade de Mamasu Também Pois é É uma apresentação Magnífica Em que resgata A cultura Resgata a história Do povo escravo E a associação Do movimento negro E as mulheres negras Se apresentando Isso é importante Até porque Quando se fala Indiferença Fala que A situação Que é necessária Que a sociedade Trate tudo Igualdade Nós ainda não temos A igualdade E a diferença Ela se faz Unipresente E ao mesmo tempo Ela se faz Com que as pessoas Reflitam Que a sociedade Entenda Que todos nós Somos iguais Em quaisquer lugar Onde sejamos Uma avenida Como essa Vários segmentos Aqui da cidade De Mamasu Várias instituições Como polícia militar Corpo de bombeiros E muita coisa Bonita passou Principalmente Essa parte cultural Também Isso é importante Também Para que as pessoas Possam conhecer Melhor um pouco mais Esse trabalho Pois é E a pena Que nem toda A comunidade Participa Nem todas As pessoas Participam Nem todas As famílias Vêm A praça Para mostrar O filho O quanto é importante O desfile cívico O quanto é importante Você amar A pátria Para que a gente Possa ter Aquela noção Do que está contido No hino Verás Que é um filho teu Não foge a luta E é esse momento Em que esse verso Se faz presente Verás Que é um filho teu Não foge a luta Meu amigo Rubens Da Rádio Pescadores Está aqui também Sempre na cobertura completa Rubens Presente em tudo Né rapaz Pois é Esse trabalho bonito Trabalho Bem legal Ficou muito bonita A cidade Com esse trabalho Belíssimo Mais um trabalho Mais um trabalho Muito bonito Feito Parabéns a todos Os organizadores A prefeitura A secretária de educação A Gina Clara Parabéns a todos Mais uma pessoa Batalhadora Pela cidade Está aqui com a gente Desenvolvendo seus trabalhos Significantes Através Do Sahai Que é o nosso amigo Luiz Carlos Luiz Fala pra mim Esse momento Foi sempre importante Aquela cidade Olha É um momento Cívico Que é importante Para a cidade E traz Toda a população Para exaltar O sentimento Cívico É um momento Que a gente consegue Ver as nossas entidades Que estão trabalhando E importante Para a confraternização Da família Também Aqui na praça Muito bem É um bom dia É um bom dia Um bom dia Até o bom dia O Roberto Batata Os ouvintes Que estão nos apreciando Aqui O pessoal Que estão aqui Participando Desse evento Olha Foi um evento Maravilhoso Eu fiquei feliz Por ter sido convidado Pela diretora Aqui da Secretaria Da Secretaria Da Educação Isso nos deu Uma credibilidade a mais E foi um decílio Maravilhoso Eu estive agora Até conversando Com a prefeita Ela ficou satisfeita De nós estarmos aqui Participando Quer dizer Para nós Foi uma honra Estar aqui Batendo Nessa cidade Maravilhosa E eu espero Voltar novamente E fazer De novo Esse trabalho Que eu acho Que é a segunda vez Que nós estamos Vindo aqui Participar A bateria E a fanfarra Dom Felipe Ela está de parabéns Quero parabenizar Todos os meus componentes Espero que ano que vem Nós tenhamos Mais gente Para fortalecer Mais ainda o grupo Obrigado A mensagem Que fica Nesse evento Que você participou Trazendo da cidade De Maio Mirim Nesse 7 de setembro Desfilando na cidade De Maio Açú Olha Eu gostaria Que nós estivéssemos Desfilando em Maio Mirim Porque é uma coisa Que nós não poderíamos Deixar de estar Valorizando a nossa cidade Também Mas a gente pode Fazer o que? A gente está participando De uma cidade Vizinha aqui E está dando Um valor A mais também E nós estamos Sendo valorizados Eu espero Que todos Tenham Uma mentalidade Voltada para Nosso desílio Porque aquilo ali Isso para nós É educação É cultura É lazer Entendeu? Então é o que eu passo E deixo para o pessoal Para que eles Tenham conhecimento disso Tudo dança A gente Agora vai conversar Com a companhia de dança Suela e Cristina Que está fazendo muito sucesso Não somente em Maio Açú Minas Gerais Em todo o Brasil Ela está rodando por aí Mostrando o seu trabalho E está aí Levantando a galera Do centro da cidade Desfilho de 7 de setembro A companhia Levantou um povão Que por aqui apareceu Estamos aqui com o grupo Movimento Negro A Suelen A gente faz parte Desse esquema Desse grupo bacana Fala para mim Suelen Como que aconteceu Esse sucesso Como que surgiu Tudo isso Na sua vida Então gente Tudo deu início Primeiramente Primeiramente Pelo amor pela dança E graças a Deus Nós estamos tentando Estamos resgatando Aqui na cidade A cultura da dança E hoje Como dia muito especial A gente vem representando A dança Junto com o pessoal Do movimento negro Da marcha Do empoderamento Estamos muito felizes Pelo convite E com certeza A gente vai fazer a dança Crescer mais ainda Na nossa cidade Negra Josângela É um grupo tradicional Na cidade Isso É uma honra Para mim Hoje estar coordenando O grupo de mulheres negras Empoderadas Tereza Tereza de Benguela E a marcha do empoderamento negro Empoderando todo o pessoal Da raça negra E todas as pessoas também Que lutam pela nossa causa E levando a arte A cultura A dança A história das mulheres negras Mais importante Para o nosso Brasil Desde a vinda Desde que fomos sequestrados Da Mãe África E atuaçamos aqui no Brasil Então para mim é muito bom Agora com o surgimento Da companhia de dança Suelen Também fazendo sucesso É importante É integrado a vocês também Com certeza Assim eu sou apaixonada Pelo trabalho Da Suelen Sou apaixonada Pelo trabalho dela E nós fazemos Essa parceria É sempre bom Apoiar a arte E a Suelen É maravilhosa Muita companhia dela Fala falando para mim A respeito das andanças Como aconteceu o sucesso Com o Diego Morel Então a gente fez Um videoclipe Com a música dele E graças a Deus Uma repercussão muito boa Nós tivemos quase Um milhão de visualizações Pelo Instagram dele E assim A repercussão tem sido bacana A gente recebeu convites Para estar indo Em programas de TV Como o SBT Conexão TV Então amanhã mesmo É o dia que vai passar A nossa apresentação Do Flash Minas Do show de calor Em outubro Nós voltaremos de novo E já estamos olhando Para fazer uma participação No programa do Ratinho Que eu tenho certeza Que vai dar certo O grupo de dança Suelen Cristina Está viajando bastante Sim Graças a Deus A gente tem bastante Trabalho para fazer O nosso segundo videoclipe Também vai ser gravado Mês que vem Em outubro Inclusive vai ser Com essa música Que a gente apresentou Aqui hoje E para nós É uma grande satisfação Das pessoas Estarem gostando Do nosso trabalho Incentivar Não deixar a gente Desistir E estar resgatando A nossa cidade A cultura da dança O grupo de dança De dança Obrigado Obrigado Cultura da nossa gente Mostrando cultura Na cidade É um pouco mais Inclusive A companhia de dança Da Suelen Fez a participação Da região central De Mauá Sul do lado aqui da Amanda Pimenta, que vai falar aí, né, como ela foi descoberta para que pudesse fazer parte integrando esse grupo de dança tão bacana que é da cidade de Mauá Sul, principalmente liderado, liderado pela amiga Suelen, né. A tarde, tipo a Suelen, ela é amada por todos, né. Ela foi conhecida através da academia, que ela fazia academia e deu a ideia de montar um grupo de dança. Aí, ela começou primeiramente gravando o seu primeiro vídeo do Neuro Moral, do Solta e Solta, que através desse vídeo foi ficando famosa, todo mundo foi ajudando ela, postando os vídeos e todo mundo gostou. A partir desse momento, todo mundo se interessou pela Suelen e gostou do trabalho dela. Aí, a partir do momento, as pessoas importantes começaram a ligar para ela e ela começou a ficar, gostando mais do trabalho dela. Tipo assim, ela está sem tempo, está tudo. Está correndo mais do que a carreira dela. É pelo trabalho que ela veio desenvolvendo, foi descoberta aí pela mídia e, ao mesmo tempo, né, através desse vídeo, ela está aí fazendo parte do segmento aí da mídia. Isso, isso mesmo. Ela está sendo muito, assim, algumas pessoas estão julgando ela, né, que ela está tendo tempo todo mundo, mas ela falou, realmente, ela está sem tempo, porque ela já tem muita apresentação, ela dá aula de danças fora do Neuro Moral Sul, só que ela está disposta a todos, gente. Ela dá aula no shopping, o que quiser, está disponível, ainda no vídeo da cidade dela é livre, todo mundo pode estar dançando. Ela foi, através do vídeo dela, e solta a porra. E você, como dançarina, também mostrando o talento que tem e, ao mesmo tempo, procurando ao lado dela, junto com os outros dançarinos, desenvolver esse trabalho aqui na Cidade Moral Sul, por esse Minas Gerais, pelo Brasil Aflanta. Exatamente. Nós estamos sempre com ela, estamos sempre precisando de gente, estamos sempre ajudando ela. Estamos sempre dispostos a ajudar ela. Cultura de Nossa Gente, também, mais uma vez, né, falando com mais um dançarino da Companhia de Dança, Suelen. Vai falar aí dessa apresentação, o que aconteceu nesse 7 de setembro, na cidade de Mãe, o Açú? A gente, a gente estava lá, a Suelen reuniu todo mundo, né, pra gente dançar aí sobre o Império Negro, né. Aí foi isso aí, a gente saiu e deu tudo certo, né. O que representa a dançarina, essa menina que vem aí fazendo grande sucesso na cidade de Mãe, o Açú, que é a dançarina Suelen? A Suelen é igual a segunda mãe pra gente, né, sempre tá aí com a gente cuidando, a gente tem um carinho enorme por ela mesmo. Igual a mãe sempre tá puxando o olho da gente aí, mas a gente tá com ela aí. Qual foi o sentimento seu participando no centro da cidade de Mãe, a Açú, principalmente nessa companhia, podendo desenvolver o trabalho de vocês? Ah, o sentimento é bom, né, tipo assim, a gente vê que a gente gosta, tá, a dança sendo mais reconhecida aqui na cidade, né, a gente tá tentando trazer isso aí, a gente gravou um vídeo-pico no Cama de Vião, lá do Nego do Borel também, e é isso aí mesmo. Seu nome é qual? Caio. Muito bem, Tel, cultura de nossa gente, conversou com o Caio, dançarino do grupo de dança Suelen da cidade de Mãe, o Açú. Tel, com você. Tudo bem, a Luiza Helena está com a gente também aqui no desfile, ela que vai falar um pouquinho sobre um trabalho desenvolvido aqui na cidade, né, as pessoas aí, percebendo inúmeros casos de suicídios, não somente de jovens, adultos também, então, é, reestale o sistema, pare, ouça, pense, fale, ela vai falar pra gente um pouquinho sobre isso, ninguém é melhor do que ela, ela não é a Glória Maria, mas é a nossa amiga Luiza, é com você aí, pode falar um pouquinho sobre esse projeto tão bacana aqui na cidade, né, vai ajudar muita gente. É um projeto da Secretaria de Saúde, nós estamos prestes a divulgar o nosso trabalho sobre a campanha com relação à prevenção ao suicídio, vamos ter um fórum no final do mês da equipe do NASF, né, junto com a Secretaria de Saúde. E esse aqui é o pessoal também que trabalha na Secretaria, né, que, querendo ou não, soma com a gente nessa luta. A nossa bandeira é pela vida. E eu também estou aqui com o Gilson, ele é também da Secretaria de Saúde, nosso conselheiro municipal, e ele também está somando com a gente nessa luta, não é, Gilson? Bom dia a todos, e como conselheiro de saúde, a gente vem, fica muito preocupado aí sobre suicídios que estão acontecendo na nossa cidade, né, jovens suicidando. E o Conselho de Saúde está querendo agora promover, assim, uma forma, um evento, para poder ver de onde está saindo essa... É, na verdade a gente precisa trabalhar essa conscientização, né, para promover mais a vida, mais a saúde. Isso, isso, né. Somos parceiros nessa, ok? Somos parceiros.